Tranquila, resolve aí. Gá, sumiu o suporte. É só clicar na câmera aí. Tem um ícone da câmera. Espérate, que não sei o que fiz. Ah, não sei o que fiz. Então, olha. Não sei o que fiz. Não sei o que fiz. Não sei o que fiz. Espérate. Não sei o que fiz agora. Este mochete me chamou no momento. Eu que sou tão bruta. Váia. Ou qualquer coisa sai e entra de novo. Não há problema. Daniel não está aqui. Espérate. Espérate, profe, que estou buscando. Ah, não sei como entrar. Espérate um momentico. Já, não. Estou aqui, tranquila. Relájate. Relájate. É porque saiu do vídeo. Não te vejo. Espérate, espérate. Não, eu vou ter que... Ou você sai, vai no botão de sair, ou se não, pinta na câmera. Espérate, profe. Espérate, espérate, espérate. Sim, eu estou aqui tranquila. Não há problema. Não, não, não encontro. Não, não, não. Ela me está. Eu estou conectada por... Isso, mas não vejo. Não vejo a conexão. Não vejo a conexão. Espérate. Anota aí a direção, porque se estaria reneindo. 208. Olha aqui. Já me reneira aí. 208. Edificio. 32, apartamento 25, entre 33 y 37. Llamas Reyniel a este número. O de aqui. No. Espérate, espérate, espérate. Ai, Deus mío, que é isso? Não sei como conectarme outra vez. Já, mira, sale, apague. Espérate, espérate, para eu voltar a solicitar unirme, porque eu não sei como entrar. Já, eu vou apagar, eu vou apagar. Eu não ouigo a ela, mas não. Não, não, não sei como entrar agora. Já, vou enviarte outro link, já. Espérate um ratito, já. Bem, Jurema. Não sei. Não sei. Não, não, não vejo nem como entrar outra vez. Mira, ai, que será? Ai, um botão aí para... O rojo, clica no botão rojo para sair. Já, já, já. Al fim. A ver. Já me ouve, profe? Sim, pero não te vejo. Clica no botão rojo. Não me vejo, a ver. Ai, agora sim. Agora sim. Agora sim. Mira, atiéndeme. Um momentinho, profe. Llama a René por el piso mesmo. E dá-lhe essa direcção. O mano sabe, um mensagem, Sulema? Dígame, profe, disculpe. Não, tranquila, tranquila. Isso passa. Hoje estou, hoje estou, mire, com um mês, com hielo na perna, porque me pusieron uma injeção aí que me ponen porque estou operada. E como eu vejo. Ah, excelente. Pero, pero, está com muito dolor, não? Está normal? É todo insoportável, pero é normal, no primeiro dia que me ponen uma injeção, que duela um pouquinho. É um dolor como com a dor, pero já é motivo a que me pusieron esse medicamento. Ah, já, entendi. Já, Rosa, para não quitar-me muito o teu tempo, já, eu quero aprovechar e falar contigo. E aqui empezamos o seguinte. Estamos fazendo tipo um concurso, que você sabe que eu estou começando um novo curso mais especializado em decoração. O outro era em relienos, não? Que você está. Então, aí nesse concurso também, vamos fazer um sorteio de uma beca, já, 100%. E você está dentro desse sorteio, já, meu amor? Então, aí, vamos orar. O sorteio deve ser no próximo final de semana. E a Mireina? Listo? Então, vocês miram, eu vou fazer o que passa aqui nesta entrevista, nesta conversação que vamos ter. Qual é o propósito? O propósito é incentivar outras mulheres que têm medo ou são incapazes e pensam que não vão conseguir, ou decorar, têm ganas de começar na reposteria, mas pensam que não vão conseguir, não? Pero sonham em ter suas platitas, seu dinheiro, trabalhar em casa. Então, eu quero, para essas chicas que têm dúvidas, e saber que mulheres, assim como eu, como tu, independente da idade, quando um desea, quando um quer, se pode, não? Então, eu queria que você contasse um pouco de sua história, de que você começou na reposteria. Queria que você respondesse para mim. Hoje, você vive na reposteria ou você tem algum emprego? Não, mire, eu algo abaixo de sua quantidade, prof, não sei por que eu sou tão abaixo, mas vou contar mais ou menos. Eu hoje vivo na reposteria, sim? Não tenho nenhum emprego. Realmente vivo disso. Eu comecei muito jovem, mas sim, eu tinha um trabalho. Você consegue colocar seu telefone para eu ver melhor a sua cara? Porque eu estou vendo mais o techo do que a sua cara. A ver, vamos moverme um pouquinho. Um pouquinho coja, deixe-me moverme para ver se... A ver, vamos, deixe-me tirarme, vamos para... A ver, profe, já me ve? Um pouquinho melhor? Sim, sim, sim. Me movi de lugar, me movi de lugar. Me estou movendo de lugar para que... Está bem, está bem. A ver, assim mais ou menos, me veu melhor. Ah, sim, perfeito, perfeito. Muito obrigada. Se ouve baixito, baixito, não sei por que. Ah, sim. Bom, aqui eu te escuto bem. Eu acho que o seu sonido aumenta no telefone, no seu telefone aumenta o seu sonido. Já, já, já aumenté, tem o máximo, não sei por que. Ah, então... Vem cá, vê por que não se ouve casi isto. Vem cá, meu amor, meu filho que seja para a sua juventude, se impone. Por favor. A professora é uma entrevista, mas eu não vejo cansa. Ponto audífono. Não se escuta. Já, se escuta um pouquinho, já. Aí para lá, ponto audífono. Agora, se escuta? Se ouve igual, mas espera. Já, está bem, tranquilo, temos tempo. Não, aí, mais ou menos. Mas o importante é compreender, não? Então, a pergunta foi assim, hoje você vive da reposteria? Sim, sim. Hoje eu vivo da reposteria. Eu comecei há muito tempo. Espérate um momento, espérate um momento. Porque não ouviu caso. Espérate um momento. Está bem. Não, 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 por internet. Por internet não estou aqui mesmo. Tranquilo. Tranquilo. Vou falando para ver se escuta. Se me jura aí para você. Aí, olha. Me jura? Me jura? Me jura? Dime agora, vem. Aí, abre o problema, vem. Sim, vou falar. Me jura? Me jura? Me jura se escuta agora ou ainda tem que... Se escuta muito baixo? Bajinho, baixo, não sei. Eu acho que tem que... Com queira e o vela de mel. Não. Mira, vela agora. Sim, vou falar de novo. Estou falando. Me escuta bem? Como está aí o áudio? Tem que... Com queira e o vela de mel para que os adífonos cojan. Porque não querem coger... Não, já de buscar o mesmo, eu também posso fazer. Qualquer coisa... Mira, é só sair, sai no botão rojo e depois entra no link de novo. clica em sair no botão rojo de apagar e aí vai no whatsapp e entra de novo saiba e volta a entrar no link se exacto perfecto em botão rojo apago apago e volta a gente exacto perfecto e aí 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 Ah, vamos ver se agora Muito bem, agora Excelente, excelente Então, listo, agora sim Então, meu amor Eu queria que você Agora Vai responder de novo Oi Oi, você vive E aí 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 se chama Cuba Emprende e passei a escola essa de negócios e me deu muita... porque eu tenho um pouco de medo, como que deixar o outro trabalho e não... e que não me dê resultado a reposteria porque foi a mesma situação do país, que há muita carença de coisas e os preços são muito altos e a reposteria, eu digo que é um segundo plano, a gente põe a comida, alimentação, medicamentos em primeiro plano e o outro vai ficando. Mas eu quis provar e me deu resultado. Me deu resultado, hoje vivo netamente da reposteria. Ah, excelente. E mira, uma pergunta, onde você me conheceu e o que fez você entrar para o curso? No Instagram, mirando o Instagram, você sabe que nós, na reposteria, sempre estamos buscando e buscando o novo, e vendo... Um dia vi que você lançou uma convocatória como para dar clases gratuitas, comecei a verla, me gostou seguir a outra, me gostou seguir a outra, e hoje já comprei seu curso, seu curso completo, eu comprei o Diplomado. O Diplomado. Como pude viajar a México e uma amiga minha que estava em Panamá, você viu como empecé, por Panamá, por México, louca por pagar o curso e o pude pagar. Se me dificulta muito porque aqui de Cuba assim não se pode pagar nada para... Agora estou fazendo uma página que dizem que sim, que vou poder pagar por aí, mas depositando no estrangeiro também. Desde aqui de Cuba não se pode pagar, não me posso conseguir. Mas me gostou muito seu curso. A minha pergunta é com quanto tempo você fez a inversão em meu curso e com quanto tempo você já recebeu o valor da inversão? A inversão de sucursos com o preço que hoje temos o cambio da divisa aqui em Cuba, que está bastante alto. A ver, já eu, em meu negócio, eu sou... O dinheiro do negócio se respeita, vou guardando. Vou guardando e já eu tenho um fundo. De fato, estou construindo um local que também estou indo sacando de a mesma... Porque eu não comecei com uma inversão, realmente não tinha para começar com uma inversão. Comecei na cozinha de minha casa, com a cozinha de minha casa assim mesmo, aí... Um dia, um tido meu me fez um horno provisional e inventado com o que tínhamos e assim fui buscando e fui sacando dinheiro e fui comprando uma mescladora hoje, um horno depois, uma boquinha amanhã e assim fui mais ou menos me fez um negócio. Hoje por hoje, perdendo o medo, porque realmente a uma das medo de inventar as coisas esta manhã me comentava o meu filho e me dizia mas ainda não tem um bom capital. Eu digo, como que não, eu tenho uma casa que a construí de zero. Tenho um veículo que o comprei, crié meus filhos e todos os três são profissionais. Ou seja, que a reposteria me deu tudo. Hoje estou terminando o local de o que vou colocar a minha dulceira como tal. A situação foi que a Covid me atrasou muito, mas desde que comecei com o seu relleno, seu batel cream e todas essas coisas mudaram muito, mudaram muito, muito, muito. Eu trabalhei somente com merengue e hoje estou... todo o trabalho que eu tenho de arte somente com merengue. Agora sim, eu trabalho... O super cream valora muito o seu trabalho, é muito mais fácil. Como é para você trabalhar com a crema de Uliquim? Me vai muito bem. Tenia os problemas que lhe disse no outro dia que me quedaban alguns grumitos e quando estava o chocolate blanco já depois me di conta que o seu chocolate blanco tinha como uma bata de quim com água. Aí... E quando lhe deixei digo, coño, mira qual era o secreto. Já... bastante bem, bastante bem, profe, bastante bem. E de verdade que he aprendido muito. De hecho, lhe vou dizer, eu sigo muitas... Eu vi muitas outras luchas em Instagram, em Facebook, mas como o reino de vocês, é espectacular. É que... Em Cuba, a lhe deixe fresca se nos faz muito difícil. Por quê? Porque as que vêm na tienda é muito caro. O custo é de cinco e pico, imagina tu, cinco dólares e pico nada mais que a lhe. Ubíquese por aí todo o custo total de la crema. Mas, quando se cocina natural, lhe natural é muito mais baixa, e então, é com essa que estou trabalhando. E agora, o que você diz? Você trabalha com leite? Você faz com leite de vaca ou leite de... Comprada? Com leite de vaca. Leite de vaca. Leite de vaca fresca. Essa mesma... Ah, mas a leite fresca de vaca é a melhor. Sabe muito mais rica, não é? Você tem vantagem porque sabe muito rica. Qual é a opinião dos seus clientes? Porque eu vejo que você faz tortas lindíssimas, três, quatro, altas, cinco pisos. Você é um excelente profissional. Então, o que os clientes dizem do luto do sabor, do seu sabor? A ver, o sabor... Encantado. Quando eu comecei a usar o seu relleno, em primeira, que já nem se corria, nem... Já se levavam armados as tortas, todo, e quando o pica... Mas é que combinou todo, lavaste o creme e combinou o relleno. Há clientes que lhe gusta que lhe eche de relleno o lavaste o creme. Há clientes que lhe querem com... Eu lhe hago o muro de condição e lhe relleno no centro, então lhe pongo lavaste o creme com outro sabor. Por exemplo, lhe eche chocolate, ou lhe eche panchita, ou lhe eche... Mas há clientes que lhe pedem assim, mas também encantado. Encantado, encantado. É que a veces eu não tenho tempo de passar o que o cliente me escreve, porque é verdade que tenho bastante trabalho e estou sola praticamente. Mas sim, uma pessoa que lhe disse, me disse, ai, essa crema que você usou, que coisa mais rica, tu crema é rica, mas agora está mais rica, te está perfeccionando e realmente muito rica, eu lhe agradeço infinitamente. as vendas se han disparado bastante, fin de ano, com todas as minhas pernas enfermas ainda, ele lhe lhe, ele lhe lhe, que ele lhe, não se ha salido. Eu me disse, ai tengo, ai tengo o meu problema, ai não, não, não me dá o pico embora. Eu nunca lhe disse todavia. É normal, é porque é muita variedade de coisas, não? Então, há profissionais que se adaptam melhor a um tipo de produto, outras se adaptam melhor a um tipo de produto também, não? Mas, mira, há muitas chicas que pensam que têm dificuldade porque dizem que não têm dinheiro para entrar no curso ou pensam que não vale a pena, pensam que meu curso não é bueno. O que você tem para dizer para as pessoas que vale a pena fazer a inversão no curso? Bom, eu digo que é uma inversão muito, muito segura. Muito segura e que se recupera muito pronto, sempre que goste da reposteria, a pessoa que vai fazer. Porque se na reposteria você trabalha para ganhar dinheiro, não vai ver resultado, realmente. Mas se trabalha porque lhe gosta, e quando lhe goste, aí você vai ganhar mais dinheiro ainda. Mais dinheiro, por quê? Porque lhe põe amor, lhe põe... É o hobby, eu desfruto. A mim me dizem meus filhos que eu desfruto de fazer um cake que sair a passear. É verdade. Realmente é verdade. Eu me intento e... Quando nós terminamos, nós ficamos mais felizes do que o cliente. Sim, assim mesmo, assim mesmo, assim mesmo. Eu desfruto muito, muito, muito. A mim é que me critique, não sei, mas eu faço um cake e sou feliz. Não é que não desfrute de uma festa, não é que não desfrute de minha família, não sei, mas quando eu faço, e se temática que me gostam, que eu posso desvendar minhas imaginações e colocar... Também, profe, mire, com toda a sua receta, há coisas que aqui não tenho, e eu lhe provado, se você tiver com o que tenho em meu país, e eu combinado o que eu fazia com o que você hoje tem aprendido, e é verdade que han salido muito, muito, muito boas, muito fabulosas, muito boas, muito boas, muito boas. E as opiniões dos clientes, que é a mais importante. Sim. Agora eu tenho uma encosta, eu faço uma encosta cada três ou quatro meses. Eu faço uma encosta com os clientes, e essa meia hora me toca fazer uma encosta. Vamos ver o resultado da encosta com todos os produtos que eu posto hoje, da receta de vocês, a ver o que me dizem. E olha, uma pergunta. Antes de você entrar para o meu curso, você falou que você trabalhava só com merengue. Como que mudou as suas vendas em relação ao valor? Porque também hoje as tuas tortas são mais bonitas, o seu acabado é muito mais bonito, não? Com isso também eu creio que mudou o valor das suas tortas, dos seus produtos. Então, conta para... Comenta-me como foi essa diferença do trabalho de antes, do trabalho de depois que você fez o meu curso, em relação ao preço. O que você ganha mais de diferença hoje? Sim, profe, mire, antes, com merengue tem um preço, um custo muito mais baixo. A pesar de que é mais difícil trabalhar com merengue, é mais difícil. Mas, de fato, já a você agregarle a mantequinha, a manteiga, ao merengue já tem outro custo adicional. Por suposto, tem que subir o preço. E tem um melhor acabado, está mais bonito. Ou seja, eu uma torta aqui em Cuba, que se vendia, vou dizer, em 25 dólares, hoje se está vendendo em 100. Uau! Porque é diferente totalmente. Totalmente. Tinha outro... O relleno que eu lhe pusei, o custo subiu muito, os produtos subiu muito, e já as pessoas tinham um criterio, sabiam que eu fazia o que era bom, sabiam que trabalhava e que tinha qualidade. Ao ir provando hoje com os novos métodos, com os novos produtos que fui incorporando, também a variación de relleno. Já antes eu trabalhava coco e chocolate, coco e chocolate, já hoje não. Já hoje tem coco, o chocolate, a pancinha, o limão, o outro, o outro, já escogen. E ao escoger, já também tem outro preço. Claro, claro. E paga, não? Paga, não? E se paga, se paga. Por comer um valor de preço. É isso que eu falo para as chicas. Não tenha medo de oferecer. Ofereça, o cliente vai pagar. E haga com amor, haga com carinho, porque se o cliente lhe gusta, ele vai te recomendar para outras pessoas, no próximo cumpleaños, na próxima festa, ele vai pedir de novo contigo, não? Eu se lhe digo, e se lhe digo sem medo, eu tenho cliente que eu lhe fiz o case de a boda aos pais. Pararam e lhe fiz todos os case de os cumpleaños. E já esses filhos se casaram, lhe fiz o case de a boda, e aos filhos lhe estou fazendo o case de os filhos. É incrível. Tenho clientes de muitos anos que estão indo, e han visto o meu desenvolvimento desde menos a mais. De verdade, que me lo han comentado, me recompensa muito essa recompensa de que se hagan mantenido no tempo comigo. são capazes de dizer a outra pessoa, não, 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 aqui, e ve ali que ali, eu llevo tantos anos facendo minha torta com ela. Comecei muito jovem, comecei com só 24 anos, comecei a fazer torta com só 24 anos. Eu fiz como hobby, porque realmente trabalhava no estado, mas eu fui ajudando e ajudando e mudando sem passar o curso. O primeiro curso que eu passo é o de você. A primeira vez que eu passo um curso. Eu todas as minhas torta as fui fazendo aprendendo com os golpes da vida. Uau! Então, você tem recebido o don nas mãos, é bendecida por Deus. Então, você tem o don para ser mesmo. Mas, o que você tem para dizer para as chicas? A importância de ir com conhecimento e técnicas diferentes. Sim, é muito importante, professor. Eu he mudado, a ver, coisas que eu fazia antes que não tenha passado nenhum curso. E hoje, a gente que a mim me dizem, sabe quem é Juliana? Porque eu digo, ai, graças Juliana, graças, graças, graças. Porque eu não sabia que isso se podia fazer assim. E por todas as classes que eu, eu ainda não podido ver todas as suas classes, nem podido descargar o recetário. Eu estou vendo pouco a pouco. Porque, de verdade, que o trabalho me... Mas, eu tenho dois anos, professor, não se me van a perder, verdade? E por isso eu digo a todas, a todas, inviertan. Cinco, nos estamos agarrados, se cairam os olhos fortes, inviertan. Póngale amor e cariño que sim vão ter resultados. Muito, muito, muito resultados. A mim me ha dado muitos resultados. Me seguirá dando porque seguirá aprendendo. Você segue aí, segue ensinando, graças a Deus, e por muitos anos mais que siga ensinando. Já eu estou quase, quase terminando a jornada laboral porque já tenho 57 anos. Já tenho que ir dando paso aos filhos que se vão fazendo cargo de a reposteria a eles. Mas não gostam muito a eles, não gostam muito. E eu, enquanto tenha força, vou seguir trabalhando. Por isso, a juventude hoje, eu ajudo, eu sigo ajudando. Muitas pessoas me dizem, ai, quando tu ensina assim a gente, lhe dices as coisas a gente. Realmente, sim, porque a mim me ajudaram e eu ajudo a gente. E não tive muita ajuda de internet antes porque aqui em Cuba isso não, hace muitos anos atrás não existia, pero, bueno, hoje temos a bendição de que todos podemos contactarnos no mundo e graças, profe, por aparecer em minha vida. Realmente, graças. Ai, eu que agradeço por confiar em meu trabalho. Eu me quedo muito feliz em saber que realmente mis helenos, mis técnicas podem contribuir com o negócio e a ser crescer. Eu me quedo muito feliz de falar com as minhas alunas e ver que realmente elas estão vendendo, estão crescendo. Não deixa esse sonho apagar de tener uma dulceria, de tener uma pasteleria ou até mesmo só de tener um ingresso extra dentro de casa e de ter uma renda para poder comprar suas próprias coisas. Muitas mulheres são dependentes do esposo, e você está pedindo 10 dólares, 15 dólares. Então, para essas senhoras, às vezes, nem necessita trabalhar com tortas muito grandes. Só de vender uns quequitos, uns vulcanos ou tortitas, já tem um ingresso e bueno, porque vender postres já são pequenos e dinheiro. Então, é lógico porque se você tem peças de cumpleaños, de fiesta, você vai ganar muito mais, mas você vai conquistar clientes começando com tortitas pequenas. Como foi o seu início quando você começou? Eu comecei com tortas muito pequenas, pequenas, eu perdi bastante material, porque eu não sabia. Hoje, com o material que eu fiz uma das tortas da primeira, eu acho que saia com seis tortas, porque é verdade, é verdade, que eu usava demasiado, mas, eu comecei perdendo, realmente, quando você começa, perde, você te deixa perder uma coisa agora, agora, você faz melhor e realmente muito pequena. Eu fui crescendo um pouco a pouco, um dia, uma amiga, eu fazia tortas rectangulares de um piso, de um piso 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 quadrado, mas eu não queria, ou seja, eu tinha medo de fazer de três pisos, e um dia, uma amiga me disse, vamos, ela disse que não, tu podes, e me fui com ela a montar, que já ela também fazia, trabalhava na pasteleria, e me fui com ela a montar uma torta de três pisos, realmente, a montei eu, ela me disse, tu a vas a montar hoje, fomos com ela, assim, os três platos desarmados, quando cheguei ao lugar, a montei, o medo me quis comer, mas nada, profe, saiu bem, perfecta, a tenho aí, de recuerdo, a torta essa que montei por primeira vez, e a raiz de aí, disse, eu, se pode, se pode, e vou avançar, e vou avançar. perder, de perder produtos, mira, minhas receitas, quando você começou a fazer, você errou alguma vez, ou de primeira, seguindo o método, você já conseguiu lograr o resultado? A ver, profe, em o relleno, o primeiro, se me pôs um pouquinho muito duro, já, o outro dia, me pôs um pouquinho muito duro, e já quando saque, que eu fiz, eu vi que você disse que o podíamos colocar no micro, e agregarle um pouquinho de água, e resolvi com isso. A crema me deu um pouquinho mais de trabalho, com o que lhe disse, quando lhe incorporava o chocolate blanco. Já lhe cogei a volta, já hoje, não quero dizer que um dia, como você ou qualquer, lhe pode passar, que você se pode sentir. E eu também, até hoje, até hoje também. Eu penso assim, mira, há um método, há uma forma de você trabalhar, mas é igual um ninho, tem um bebê que vai começar a caminhar. Na primeira vez que você põe ele de pé, ele se queda de pé, aí que é certo, pois se não prova na primeira vez, você nunca vai lograr. Então, a ser parte do aprendizado, a ser parte do processo esse erro. E mira, uma coisa que eu insisto muito, mira, quando erramos, nunca mais. Se é uma pessoa sábia, nunca mais erra. Nós outros olvidamos do correto, mas do erro, nós outros não olvidamos. E olha, isso aqui não pode ser mais. Isso não se olvida, não é assim? Assim mesmo é pronto. Uno trata já, uno aprende de los errores, uno aprende e trata já de não volver a cometer, não quer dizer que não cometa outro, mas trata de não cometer o mais. E há vezes que os produtos, eu digo, ai, mas se eu o fiz igualito que como o fiz agora, e se me echou a perder este, que passou, que hice? A lo mejor o produto não era da mesma qualidade, eu, agora, 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 eu cambiei de um chocolate porque realmente a marca que usava não o encontro, não me podo conseguir mais. E fiz uma encosta aos clientes, e disse, ai, cambiei de produto de marca de chocolate, me dizem se gostam, em que posso melhorá-lo, e assim, e até agora não tenho nenhum inconveniente, todo mundo, não, está riquíssimo, não se sabe, não se nota o cambio, eu sim vi que há um cambio, há um cambio porque não é a mesma marca, e não saiu igual, o que sim, é que está rico, está rico, mas não é a mesma marca, mas até agora não me dá, e assim é o que eu faço, muitas vezes quando cambio de produto porque é obrigatório porque se não o encontra, ou não o faz mais, ou trata de ir com a outra marca, mas, mas, até agora me saiu bem, até agora me saiu bem, tenho problemas, tenho problemas às vezes de saúde, porque o produto mesmo de estar tantos anos de pé, a rodilla a tenho, já tenho duas operações, mas sigo aí, agora estou operada como me veia de la boca, mas isso foi estética, que tinha o oído um pouco feo, e me, me, me fiz um implante, já estou por a colocação, porque já se pode, já se pode ir cambiando, já a vez se vai matando, e, e então, agora já, por estar mais bonita, me vou fazer um implante de, Ah, que bem, ah, excelente, mas é para isso que trabalhamos, para invertir, e nós outras também, não? E merecemos, pois, aproveitando de isto, mira, qual instrução que você dá para as chicas, que, mira, muitas delas vendem muito, pero o dinheiro entra, 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 e não se queda, por má administração, não saber calcular os preços corretamente, e você aí, você consegue viver de la reposteria, pagar suas contas, manter sua casa, comprar suas coisas, e também guardar uma platinha, para você comprar coisas, né, e abrir sua reposteria, abrir seu local, então, que orientação, você dá para as chicas, de como administrar esse negócio, dentro de casa, e ter aí um ahorro. Bom, mire, profe, isso é muito importante, se não, não há negócio. Realmente, no princípio, eu não sabia calcular disso, e praticamente, regalava meu trabalho, e veia que trabalhava, e não tinha dinheiro, e volvia a comprar, e volvia, até que um dia, sim busquei ajuda, e sim busquei ajuda, e passei a uma escola de empreendedores, uma escola de negócios, onde, para mim, eu digo que essa é minha segunda casa, porque realmente, aí aprendi a fazer meu negócio, aí aprendi a levar tudo em meu negócio. Se reiam em minha aula, porque eu disse, eu, minha conta a levou em pomito, e me colocaram as contas em pomito, eu tinha um pomito que dizia, artigo fijo ou tangible, a ver, eu tinha a minha, em meu trabalho, era sua diretora de logística, em uma empresa, ou seja, que conhecia algo disso, sobre como tinha que levar os activos e o fijo tangible e o desgaste, e como tinha que sacar o dinheiro para guardarlo, para volver a reponerlo quando se rompieran, ou para seu mantenimento. Isso eu conhecia já por o trabalho que fazia. E comecei a levar sem ter muitas coisas de contabilidade, em um pomito ponia os activos, em outro ponia a matéria prima, em outro ponia o salário, porque eu me pagava um salário, e a minha mamã, que me ajudava, lhe pagava um salário, simbólicamente, mas estava aí porque a minha mamã eu tinha que manterla, e como tinha que manterla, tinha o seu dinheiro de ela guardado. E tudo, para a construção do local, fui achando e disse, isso é para quando eu vou achando, de o que eu fiz, um porcento aí. Pagava todo o meu... como aqui em Cuba se diz, o que são o que tem que pagar por todo o direito a ter imposto, todos os imposto, pagava todo, e assim fui fazendo a minha contabilidade, hoje por hoje eu creo que eu mesma me gradué de contadora, porque fui levando, aí passei o curso, a mesma professora de contabilidade, me ensinou e me ajudou muito, hoje eu tenho a minha contabilidade em uma máquina, só tenho que poner, trabalho, muito importante, trabalhar com a receta de cada produto, se você tem a receta de cada produto, com tudo que se leva, o gramagem, a quantidade, o preço e tudo, calcula, e nada mais que o põe na máquina e só se calcula, nada mais que cambia, preços e cambia de preço, e só se calcula, eu trabalho com uma agenda e cada receta em essa agenda, e daí eu passo a máquina, e aí ela só la baja, já sabe o preço, calcula, me calcula, o preço do produto, e aí o preço de venda, exatamente, eu tenho essa planilha dentro do diplomado também, e eu digo para as alunas, dentro do curso, que é só fazer essas perguntas e vender, é muito importante separar manco de óculos, ganância e capital de sua empresa, então, se não sabe manejar um na computadora, um na plantilha, sério, assim, lá mano, mas aí quer ser um caderno, a ser mesmo, num lapiseiro aí, e também, saber no final 10 meses, o percentual que era para pagar dos sumos, o valor que é sua coisa, o valor que é sua empresa, e assim você pode ir comprando sua batidora, comprando sua refrigeradora, um mês é uma coisa, porque também, Rosa, foi assim que eu cresci, foi assim, porque quando eu empecei, eu empecei igual tu, eu também correi, não diram, eu já ganhei, não sei o que, doem lá, tu entra, a saia, eu falei, mira, tá comprando muita plata, cadê lá, a plata entra, a plata entra, né, vender, repostar dinheiro, dar dinheiro, pasteleria, você vende, aí que você quer administrar, então, não é só ir atrás de receitas, é muito importante cuidar dessa parte financeira, porque quando você administra bem, você consegue viver, pagar suas contas, aquilo, às vezes, involucrar a família, assim como você involucrou a tua mamã, a tua filha, e nem necessitar ter nenhum emprego fora, porque às vezes, se tu filho, tu filho, tua mamã, vai trabalhar em outro lugar, vai ganhar um sólido, não, esse um sólido, você mesmo pode pagar, então, é isso que eu digo, não, é saber administrar, porque se você pode viver de reposteria, basta querer e trabalhar, porque nada também, não, não vende da nada, mas quem está disposto a pagar o preço, se gana muito, não? se gana, mas se não se sabe administrar, se perde, se não se sabe administrar, se perde, tem que saber guardar, se tem que colocar, muito importante, um sueldo, um salário, para não coger, 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 não, eu tenho um salário, aunque eu só trabalho, eu tenho um salário, o demais é aí, de la reposteria e do negócio, em um momento determinado, tem que cogerlo, porque se apresentou algo, mas eu tenho meus negócios totalmente separados de meus salários, e tenho três filhos, e sou mãe solteira. Uau! Felicitação, minha reposteria, uma guerreira, uma guerreira mesmo, olha, olha, minhas admirações, porque eu tenho filhos, e para você criar filhos, você tem que ser uma guerreira, então, é assim, felicitaciones mesmo por teus resultados, que Deus continua te bendezindo grandemente, que você pode aceitar os regalitos aí, que pode melhorar, e que tua família pode até apoiar, porque os anos vão passando, nós outros também não necessitamos mais trabalhar tanto, tanto, não, porque aí chega um momento daí, assim como você cuidou de você, é o momento deles também cuidar de você, não, então, vocês aí, mas que Deus te bendiga grandemente, eu me gosto, eu me quedo muito, muito feliz de falar contigo, cada vez que eu hablo com um aluno, eu la história, que é um exemplo de vida para muitas mulheres que põe dificuldades, de frente, falam, ai, porque eu sou mamã solteira, né, tem esse, às vezes não, pensa que não consiga vir em casa, ai, porque eu tenho dolor, porque eu tenho empenho, porque eu tenho problemas, todos nós outros, e eu tenho problemas, você tem, todos tem, pero todos nós outros temos um sonho, e sim podemos trabalhar para nós outros, porque, eu digo assim, trabalhar para empresas, é ser esclavo pelo outro, porque não, da mesma forma, entregar, se você tem que despertar seis da manhã, e sair seis da tarde desse trabalho, haga isso em tua casa, que o senhor vai ter muito mais resultados, você vai ficar mais do que trabalhando para outra pessoa, que às vezes te explota, não te valora, como você merece, e também, há dias que o senhor trabalhando em casa, pode dizer, ah, hoje eu não vou trabalhar não, esse final de semana, não quero pedir, eu vou fazer outra coisa, assim mesmo, professor, de fato, eu vou contar, de que eu, de que deixei de trabalhar, para o Estado, que trabalhou para mim, eu viajo a México, eu vou a México frequente, eu vou a Panamá frequente, de fato, muitos produtos de exporto, de lá até cá, porque me dá negocio exportarlo por a carencia que há aqui no país, e, e, eu tenho mais esse momento, eu trabalhei 28 anos, para o Estado, fui dirigente, é verdade, era esclava de meu trabalho, prácticamente, meus filhos me los criou a minha mamã, porque eu não tinha tempo para eles pequenos, porque era todo o tempo no trabalho, quando decidí venir para a minha casa, já eu me dou cargo de meus filhos, tenho uma nieta que hoje eu estou disfrutando, porque já minha filha tem uma filha, já minha filha tem seis anos, e eu disfrutava, como vai, isso é o mais lindo do mundo, ter um neto, e, e, hoje por hoje, realmente, eu lhe digo a todas, que a melhor forma é emprender, e emprender de casa, com o que um tenha, compre o curso da professora, que não se vão arrepentir, não me canso de dizer isso, porque me ajudou muito, depois de tantos anos, você me disse, mas já leva anos de repostera, é verdade, mas hoje, estou me sentindo calificada, técnicas e coisas que não fazia, e que me está melhorando, me melhorou, me melhorou 100% o meu trabalho, e meus clientes estão muito satisfeitos, graças, professor, por aparecer, um bom dia assim de louco, mirando a Inter, eu digo, eu quase não entroi a Inter nunca, porque não tinha tempo, praticamente, de ver o telefone, por a idade que tenho, não tenho muito tempo de estar no Facebook, nem olhando o móvel, mas, um dia apareceu você, e graças, quero que se quede, pronto, eu vou ir para Perú, e vou localizar para me comunicar com você, e eu estou luchando uma vida aqui também. Ah, que bem, aqui é muito bonito, aqui para turistas, para conhecer, é um país aqui, tipo México, não? De Los Juntos, te vai encantar, então, eu vou ter esse vídeo, eu vou ter essa mini reposteria, e vou me quedar muito feliz, você vai poder estar, fazer uma classe presencial, aqui comigo, e explicamos uma classe, está bem, profe, graças, já eu atendia, estou, já quando termine do processo médico, que estou, nada, me vou operar de uma vesícula, a vesícula, já quando termino o de la boca, já, eu penso que este ano, a princípio do ano, já para, para abril ou maio, eu já terminava todo a mim, meu processo de, de enfermedade, que realmente, vim com a edade, não é a enfermedade, você está jovem, você está jovem e bonita, e andando, você ainda tem muitos anos de vida, amém, glória a Deus, espero, você também, cuida, cuida de tua saúde, cuida de ti, porque agora é o momento, de mirar um pouco para ti, porque os filhos já estão grandes, já estão crescidos, é hora de tratarte melhor, cuidar de tua saúde, né, trabalhar, porque o trabalho, que é vida, o trabalho é uma bendição de Deus, tem que agradecer, o trabalho do dia a dia, mas também equilibrar, equilibrar o tempo, o trabalho, a saúde, desfrutar um pouco, não, dos anos, que você tem, e também para viver mais, porque você tem 57, mas há mais 40 anos, até 97, tem muitos anos, tem muitos anos, tem muitos anos, tem que cuidar-se muitíssimo, eu espero, falar com você, outras vezes, eu espero que a próxima vez, que nossa entrevista, você já tenha, já esteja com a tenda, é a boa prova, porque eu não estou indo em casa, a hora já foi como dulceria, é, e eu vou me quedar assim, muito feliz com o teu crescimento, com o teu resultado, é, realmente, é uma pessoa, que Deus tem em mãos, como é o dono, né, quem é o dono, desa olha muito, muito fácil as coisas, como é, você trata, delas coisas, então, você aprende muito rápido, e isso sim, me deixa muito, muito feliz, em ver, em ver, todos os resultados, já? Meu amor, eu não quero quitar muito tempo, se você quer fazer uma pergunta para mim, de frente da classe, não sei, pode perguntar, ou então, terminamos nossa conversa aqui, e conversamos por WhatsApp, muito bem, profe, tudo bem, e nos seguimos comunicando por WhatsApp, tudo muito bem, um beijo para a sua família, para os filhos, e para você, mil bendições, para você também, minha reina, já? Me quero muito feliz em falar contigo, e, ah, mira, eu te vou pedir também, uma coisa bonita, se você tem aí, ou seca de tua batidora, ou se você comprou, ou se você comprou, ou se você não arrependeria, nos últimos meses, saca uma fotinha que te gosta, para que eu possa postear, para eu não usar uma foto que te gosta, então, me envia uma fotinha, eu te amo por WhatsApp, eu te amo por WhatsApp. tá bem, tá bem, eu te amo, eu te amo, eu te amo, bom, tchau. Bendições.